Boa tarde, estou aqui preparada aqui fazer o chá da Xanana, veja Para vocês conhecerem, eu olho bem direito Aí é a Xanana que se chama, ela é muito boa a raiz A raiz da Xanana, o pé de Xanana é muito bom para framatório de outro e da mulher também Tem vários tipos de remédio para o outro, de mulher de flamação Isso aqui é muito bom para ardor, para acabar a escorrência, para framatório do outro, para tudo Todos os lugares tem, onde tinha um matinho assim, na beira do ar, pista Aí eu vou colocar aqui no vaso, raiz, ele não, isso aqui não, só é para a amostra do matinho Para você ficar vendo o jeito, para conhecer Aí a raiz está aqui dentro dessa vasilha, com um copo de água É para ferver, para fazer o chá Pronto, já está prontinho o chá É, quase nem, quase não muda a cor, fica diferente da água, pouca coisa Aqui é um chá muito maravilhoso, bom, como eu já falei, esse chá é muito bom E aí eu espero que vocês conversem, as pessoas, as amigas de vocês Fiquem comentando, esse remédio é muito bom Para essas coisas, que a maioria das mulheres é com esse problema Então, isso aqui é que é o remédio bom, você não vai gastar nada E eu, até a próxima, se Deus quiser E aí E aí